150 jogos depois, Andréa Chamaris ainda olha para a camisola, como se a fosse vestir pela primeira vez. A centena e meia de partidas de águia ao peito é um marco na carreira. Um número bem redondo, que deixa o Internacional Grego extremamente honrado. Orgulho, acima de tudo. Eu acho que é uma coisa que nem sonhava, quando comecei a jogar, quando tornei-me profissional jogador de futebol na Grécia. Quero dizer isso porque também aquele jogo marcou os 300 jogos oficiais na minha carreira. Isso quer dizer que metade dos jogos da minha carreira foram aqui. Pareceu uma coisa que faz-me sentir-me orgulhoso. A vitória no Dragão deu ainda mais brilho ao jogo 150 de Samaris. Um triunfo importante, mas que em nada muda na atitude da equipa. Olhando para a partida em que os encarnados venceram por 2-1, para além dos golos ficou um comportamento irrepreensível, quer ofensivo, quer defensivo. Um exemplo, minuto 72, um corte providencial que fez a diferença. Na maioria das vezes o nosso trabalho não se nota muito em campo, mas jogadas como esta podem ser decisivas num jogo e foi isso que aconteceu. e, obviamente, por um lado, tenho sorte que este corte ficou como um golo na cabeça dos nossos adeptos. E espero fazer mais destes cortes e a nossa equipa ganhar. Olhando para o lance, vai à bola por instinto, como é que foi todo o momento? Reparei que depois nem ficou muito tempo a pensar nisso, correu logo para a frente. Não é para ficar a pensar muito. Se fazes uma coisa boa no jogo, tal como fazes uma coisa má, não podes ficar muito agarrado nisso. E eu acho que este corte foi só porque a minha posição... Eu devia estar naquela posição, naquele lugar do campo. A verdade é que a bola foi muito boa por mérito do jogador do Porto, mas estiquei a perna, infelizmente também sou alto e siguei na bola. Foi uma vitória por 2-1 neste jogo de 150 do Samaris pelo Benfica. O jogo sem na Liga, o Benfica alcançar a liderança. O que é que muda? Ou não muda nada? Não, não muda nada. A verdade é que chegamos em primeiro lugar, mas em termos de trabalho, em termos de foco, em termos de concentração, de ambição, não muda nada. Acho que o Benfica merece estar neste lugar, mas tem que acabar neste lugar. E assim, tudo isso vai ter valor. Se acabarmos em segundo, ninguém vai estar feliz. Por isso, a nossa concentração tem que ficar no máximo, como esteve até agora. E pronto, espero que estejamos todos felizes em meio. A história de Samaris no Benfica não se faz só de desarmes importantes. Por três vezes, festejou o gol pelos encarnados. Golos importantes que ajudaram nos triunfos da equipa. Este é um jogo muito difícil. Estávamos a perder um zero e dois minutos antes do meu gol o Raul tinha empatado. Estávamos sempre acima do Moreirense. E acabámos por ser felizes. 3-2 no fim, com o golo do Jonas. E este é já o jogo com o Braga do Liga? O jogo do Braga também, 5-1. O Mitra também marcou dois golos. Os gregos estiveram bem naquele jogo. Eu entrei como substituição e consegui marcar, que é uma coisa que raramente faço. E foi muito boa a vitória essa. Gostei muito. E este é o terceiro gol, um gol-bola-corrida, com uma dedicatória especial. Foi. A minha mulher estava grávida da minha filha. O meu primeiro filho agora já tenho dois. Mas este também foi um jogo bastante complicado. E na altura que eu entrei, foram uns 70 minutos, acho eu. 60 e tal. E a equipa estava a sofrer. O Guimarães estava acima de nós. E acho que com este golo consegui aliviar um pouco os meus colegas. Tal como o Toto, com o terceiro que eu marcou. Eu fico muito feliz por estes golos. Não é a minha função, mas se for preciso, se eu estiver na posição de fazer, eu vou tentar fazer. E eu fico muito feliz se eu posso também oferecer este tipo de serviço para a minha equipa. Olhando para as cinco épocas de Samarins do Benfica, vemos também oito troféus conquistados. Um palmarés rico, fruto de centena e meia de jogos. Tudo começou no Bom Fim. Foi a minha estreia. A verdade é que foi mais difícil do que eu esperava, porque o nível daquilo que eu jogava era claramente mais alto. E cheguei também numa equipa grande, com muita pressão. Mas a verdade é que mostramos a nossa qualidade toda naquele jogo. Por isso que vem essa vitória de 5-0. Vamos avançar para o jogo 50. O jogo da Taça de Portugal com o suporte e coxas as recordações desta partida. A verdade é que foi o único jogo que não ganhamos. As marcas 50, 100, 150 e o meu primeiro jogo. Ganhamos todos menos este. E a verdade é que não é uma boa recordação para mim, porque foi a minha única expulsão em Portugal, nestes cinco anos. E perdemos o jogo, perdemos um colega. O Luís já partiu o braço naquele jogo. Infelizmente, custou-nos também a Taça de Portugal. Mas já passou e, felizmente, fomos campeões naquele ano. Por isso, acho que equilibrou um pouco as coisas. Vamos avançar para o jogo 100. E este também tem lembrança desta partida. Sim, já ganhamos com a margem mínima, 1-0. Eu acho que é um campo muito complicado. É que nos vai complicar também este ano. Mas, mais uma vitória fora da casa, sempre é bom. Ganhar fora da casa. E eu acho que foi um jogo duro que mostramos mais a nossa pensão e o nosso orgulho, ou seja, que o Benfica não pode perder em nenhum campo em Portugal. E acho que esta vitória também foi muito decisiva para o título daquele ano. Dos 150 jogos, tem algum favorito? Todos os que ganhamos são os meus favoritos, claramente. Mas, eu me recordo de dois jogos. Um para a Europa, que foi o jogo do Atlético em Madrid. Em que ganhamos. E foi uma vitória muito clara da nossa parte. Nós jogámos muito bem naquele jogo. E em Portugal. Em Portugal, o jogo que eu me lembro é do jogo que ganhamos, não é difícil também, o último agora, porque foi um jogo também decisivo para passarmos no lugar que nós queríamos estar. E acho que é o jogo que nos diz que tudo o que fizemos até agora pode nos levar ao nosso objetivo. E eu acho que, volto a dizer, que a única coisa que temos que fazer agora é manter os pés no chão, a concentração, o foco. E acho que vai correr tudo bem. O trajeto de Samarás em Portugal não se limita ao futebol. Recentemente, lançou o projeto Play Happy. Uma forma de retribuir o carinho que tem recebido no nosso país. Um amigo meu teve essa ideia e eu a achei muito boa. E se eu fosse criança, gostava de ter uma coisa destas. A verdade é que eu fiz isto aqui em Portugal porque os portugueses todos receberam de uma maneira muito boa, de uma maneira muito, ou seja, amigável. Eu senti muito confortável logo no início. Desde que eu cheguei aqui só tenho coisas boas para dizer para os portugueses e da maneira que eles falam para mim. Por isso, se eu posso fazer uma coisa destas para os filhos deles, é uma coisa que me sai naturalmente. É uma coisa que é fácil fazer isso. Pelo menos para mim. E eu acho que a minha missão e a missão do projeto no geral é ajudar as crianças dentro do desporto, principalmente e fora, se for possível. acho que o projeto em si não quer ganhar, não queremos nem publicações nem nada, só queremos ajudar. e se eu ver caras de crianças felizes, caras com sorrisos, que é o nosso logótipo Play Happy, com sorrisos sempre. Para mim, já está feito, já ajudei e pronto, a partir daí, se podemos fazer mais coisas e oferecer mais coisas, vamos fazê-las e estamos em um caminho que eu não esperava, um caminho muito bom e acho que este projeto vai crescer e vai abraçar o país inteiro. Uma última questão, o que é que significa o Benfica para si? Como já disse, a metade da minha vida futebolística já é aqui, acho que não importa tanto os jogos, tal como os anos que eu passei aqui, até hoje só tenho boas recordações, eu considero o Benfica a minha equipa e por isso estou sempre com sentimentos positivos e pronto, acho que os títulos que eu ganhei aqui significam tudo para um jogador e eu ganhei oito aqui. Oito troféus conquistados e Samaris não quer ficar por aqui. A receita é trabalhar muito, manter o foco e a terminação.